Aqui se inicia uma série no canal sobre o Príncipe Dragão Uma série que terá temporadas e essa é a temporada 1, Sol Como no desenho as temporadas serão nomeadas com fontes primais E nessa série irei meio que catalogar os elementos das fontes primais Dragões, elfos e outras criaturas Mas hoje nesse vídeo o foco será o que é a fonte primal do Sol Vou falar cada detalhe Bom, eu sou o Geek e bora lá A magia do Sol, uma das seis fontes primais de Shadia É extraída, obviamente, do calor e energia do Sol E é mais forte quando o Sol atinge o meio-dia Onde quer que haja luz, a magia do Sol pode ser invocada Uma única e simples vela na escuridão da noite É mais do que suficiente para invocar o Arcano Trazendo luz e calor Essa energia tem uma natureza dupla Sendo capaz de conjurar feitiços de luz, crescimento e transformação Mas também pode trazer fogo, calor e destruição Os mais sábios elfos solares já diziam que O Sol, apesar de toda sua luz e glória, pode cegar Os magos do Sol podem aprender a manusear a luz e o fogo através da força de vontade E alguns dos mais poderosos são capazes de curar, purificar ou banir doenças e decadência através da luz Eles projetam uma energia muito positiva E acreditam que tem a missão de levar mais luz e esperança ao mundo Além de curar doenças e mostrar a verdade A magia do Sol é capaz de expurgar a corrupção da magia negra No entanto, usuários desse poder devem manter o controle constante de suas emoções e impulsos Porque como dito anteriormente, a magia do Sol também pode trazer calor e destruição Assim como todas as fontes primais A fonte primal do Sol também tem suas pedras primordiais Que podem ser usadas para iniciar incêndios e produzir calor e luz As pedras são semelhantes a pequenos sóis contendo variações de fogo ou chama do Sol dentro de seus núcleos Dizem que foram criados pelo arquidragão do Sol, Solregen, há muitos anos atrás Criaturas conectadas à magia do Sol, como elfos do fogo do Sol e dragões do Sol Geralmente são intensos, carismáticos e são líderes naturais Eles geralmente possuem um brilho ou geram grande calor Às vezes capaz de provocar chamas O Nexo é um local onde a fonte primal é mais forte Cada fonte tem o seu, e o do Sol é a Forja do Sol Uma torre localizada no coração da cidade dos elfos do fogo solar A cidade Lusáurea A poderosa luz do Nexo do Sol é alimentada por um campo circundante de espelhos Que refletem a energia primal do Sol no orbe central no topo da torre A lenda diz que o grande orbe foi concedido aos elfos pelo próprio Sol Embora, na verdade, tenha começado como uma semente do Sol Que foi nutrida por gerações de elfos do fogo solar Até se tornar o grande orbe que é hoje A magia da Forja do Sol tem sido usada para forjar armas e equipamentos Com imenso calor que não esfria por séculos Assim como as outras fontes, a magia do Sol possui uma boa quantidade de feitiços Entre eles estão Calor, Obscurans, Círculos Lumines, Fulmin Ignem e Ignis Volitas Sobre as criaturas do Sol, como citem antes, haverá vídeos separados para elas Mais alguns exemplos são Os Adoraburs, Tigres Infernais de Calda Gêmea e até os Macacos de Áfago Que são capazes de se conectar a qualquer fonte primal Bom galera, é isso Essa é a fonte primal do Sol O próximo vídeo dessa série será sobre alguma criatura dessa mesma fonte primal Então aguardem Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo E comenta aí também qual é a sua fonte primal favorita Eu vou adorar ler os comentários de vocês Se quiser bater um papo comigo, vai lá no Instagram do canal Que eu literalmente respondo todo mundo da DM E é isso galera, eu vou ficando por aqui Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau! 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 Se inscreva no canal.